Voltamos com o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos recebendo o presidente do SINCEPS, o professor Ralf Rempke, para falar sobre a mobilização dos servidores para a campanha salarial agora deste ano, 2017. No bloco anterior a gente falou da questão dos índices de reajuste salarial que a comissão vai apresentar para a reitoria. E a gente vai tratar agora neste bloco de outros pontos que vão ser apresentados também além dessa questão salarial. Professor Ralf, desses pontos tem muitos pendentes, vários pontos pendentes, como férias, como a questão da reforma administrativa, como a questão dos benefícios que o servidor tem junto à universidade. Mas vamos começar pela questão das férias, que eu acho que o servidor de um modo geral quer saber dessa questão. Como é que ficou e o que vai ser apresentado? Bem, a questão das férias, o ponto é que houve uma proposta da reitoria de estabelecer três condições para o gozo de férias. Dessas três condições, uma opção, em primeiro lugar, seriam nas férias coletivas 10 dias de recesso e mais 30 dias no mês de janeiro, que seriam umas férias integrais, mas com um período de recesso alongado. Na opção B, poderia haver a opção de 10 dias de recesso, 20 dias no mês de janeiro e 10 dias em um outro período a ser escolhido pelo próprio servidor. E uma terceira, que seriam os 10 dias de recesso, 15 dias em janeiro e mais 15 dias que seriam gozados integralmente, em um período só, em outro período do ano. No entanto, nessa condição, ele estaria sendo negociado, num acordo coletivo, a extinção do benefício do abono pecuniário, aquilo que está estabelecido também pela lei municipal, a condição de você poder negociar até 10 dias de férias do período já vencido aquisitivo. Então, o que a categoria discutiu isso em assembleia? Retirar isso da lei seria inadmissível, porque isso nos tiraria de uma condição de igualdade em relação ao servidor público municipal em geral, tanto da prefeitura como das suas fundações e autarquias. Apesar da proposta para alguns ser bastante interessante, com 10 dias de recesso e essas três opções, retirar o direito de poder converter isso em uma forma de abono pecuniário não foi recebido e a assembleia, que foi realizada no ano passado, decidiu, por unanimidade, rechaçar qualquer proposta em relação à retirada desse dispositivo legal já previsto para todos os servidores municipais. Mas, agora, dessa vez, o que está sendo apresentado para a reitoria? Bom, por enquanto não há uma discussão. Quer dizer, a lei existe, está sendo cumprida, inclusive, há uma decisão liminar em relação à solicitação do servidor e, se ele requerer esse abono, a FURB deverá atendê-lo. Então, isso é uma decisão que até não há julgado, não há evolução em relação ao que já temos no ano passado. Então, esse é um ponto vencido. Só que temos outras pendências. Pendências do curso anterior, que no ano passado também foi aprovado e foi o artigo 38, que haviam dois parágrafos de restrições em relação à licença-prêmio de docentes, que não poderiam ser gozadas no período letivo. No entanto, viu-se que, caso você tenha uma programação prévia, antecipada, antes de você construir o quadro horário e a disponibilidade e a indicação dos professores, esse docente poderia gozar só a licença-prêmio em um período diferente do que é hoje. Porque o que acontece com o docente é que as licenças-prêmios vão se acumulando até o final e ele goza isso de uma vez só lá no final, antes de se aposentar. O que para a FUB acaba sendo mais caro, porque ele está gozando de uma licença-prêmio acumulada lá no final da carreira, onde ele tem o salário maior. Isso também atende interesses do próprio servidor docente, que teria expectativas, de repente, para tratar de seus assuntos particulares e gozar da licença-prêmio, que é um direito que todos os servidores do município têm, após 10 anos, e também os técnicos administrativos da FUB têm de gozar em um período maior de 180 dias. E o docente, em função do calendário acadêmico, das aulas, não tinha essa condição. Então, nós convencemos de forma que, caso haja uma programação prévia, a não indicação dele como professor para o semestre seguinte, não haveria um prejuízo para os acadêmicos em função dessa programação prévia. Só que a situação ainda está pendente, porque ainda não foi aprovada em lei, porque ela altera a lei complementar 746, e isso depende de uma aprovação pela Câmara de Vereadores. O que aconteceu no passado? Nós tivemos um ano eleitoral, onde muito da pauta das aprovações de mudanças legais ficaram prejudicadas. Tanto essa, como também a pendência do afastamento de uma outra licença especial para afastamento do servidor em função de doença na família. Então, nós temos também uma condição bastante desfavorável, em que no primeiro mês de afastamento já havia uma redução de 25% do salário. Então, ficava só 175% do salário. E a FUB entendeu que, pela estatística, só houve três casos no ano 2015 de afastamento por esta razão. Então, são casos bastante excepcionais. E nós tivemos também uma situação em que os requisitos para a atenção a esse familiar adoentado, em função da assistência que o servidor daria a ele, ela não ultrapassa seis meses. Então, a gente montou, houve um consenso no Consune, de forma que a gente preservasse, pelo menos no primeiro mês, o 100% do salário e uma redução de 25% nos meses seguintes. E, de forma que seis meses nós garantiríamos parcela até 50% do salário do servidor, o que amenizaria a situação de perdas, por exemplo, de desvantagem salarial. Mas a Prefeitura tem um benefício maior, ela se estende até um ano. No entanto, a gente considerou que isso já foi um avanço, mas que atende, em média, os requisitos de atenção que, em média, seriam requeridos por esse servidor junto ao seu familiar. Bom, nós temos vários pontos aí, né, professor Ralf, para tratar da questão dessa campanha salarial. Mas, temos a questão da reforma administrativa, temos a questão do tempo integral dos professores, né? Sim. Vamos tentar tratar desses dois aqui? É, a reforma administrativa, houve uma série de alterações, distinção de comissões, distinção de horas do chefe de departamento, que ocorreram na metade de 2015. Então, isso foi chamado uma reforma administrativa, né? Só que não houve um delineamento da mudança estrutural efetiva e mudança da legislação que acompanharia, digamos, essa vontade, essa intenção de fazer uma reforma. E foi apresentada, ao longo de 2016, uma proposta, né? Uma apresentação em PowerPoint e tal, a partir das sugestões, inclusive, de alguns centros, né? Que acataram alguns itens. No entanto, não houve apresentação detalhada do impacto econômico e vantagens que essa reforma ia trazer. E uma das coisas que mais tem causado, vamos dizer assim, constrangimento é a extinção de horas dos chefes de departamento. Então, o chefe de departamento é uma estrutura existente no Estatuto da FURB, com horas previstas que eram definidas no Conselho de Centro, por causa da diretoria, de acordo com a demanda do curso, né? O tamanho desse departamento, em função das turmas, né? E número de professores. Então, as horas de cada chefe de departamento variam de acordo com a carga de trabalho, que seria equacionada. A reitoria entendeu que o departamento é desnecessário, só que não convenceu uma estrutura que sucedesse. E a coisa foi numa discussão ao longo de 2016, mas não foi feito nada. E os chefes de departamento continuam nos seus cargos, né? Com exceção de alguns centros que não nomearam, existem algumas vacâncias, mas eles estão sem receber. Então, nós entendemos que isso é inadmissível, né? Porque ele tem uma carga de trabalho, tem responsabilidade. Os fluxos e processos ainda dependem do departamento, né? E isso não tem um final, numa discussão final. Então, essa reforma administrativa ainda está pendente. Nós queremos uma solução rápida. A questão do tempo integral é outra demanda, né? Que já vem desde 2015, em que os enquadramentos não foram realizados. Com exceção àqueles casos excepcionais, que já são requisitos dos próprios programas de pós-graduação estricto senso, né? Porque o professor, ao integrar o programa, ele já tem que, por obrigação, já ser um tempo integral. Os demais casos dependem de uma seleção, né? Diante de condições e pré-requisitos. E isso ficou pendente desde a última tentativa de enquadramento. Então, a universidade, para manter o seu status de universidade, ele tem que ter um percentual mínimo desses tempos integrais. O regime chamado tempo integral, que são 40 horas. E estamos agora votando, no meio de fevereiro, a discussão da proposta dessa nova resolução. Nós tivemos, na última reunião do Conselho Universitário, a apresentação da redação e propostas que os centros enviaram. Estamos na expectativa da próxima reunião do Conselho aprovar a resolução que normatizará o tempo integral. Então, vencemos essa parte. O que falta ainda, e é pauta da nossa reivindicação, é o outro regime de trabalho, que é o tempo parcial. Então, a proposta, talvez, de um regime de 20 horas, 30 horas, ou até 10, né? Quer dizer, não sei o que haverá. As federais têm duas opções, né? Dois enquadramentos. Que é ou você ser 40 horas, ou ser 20 horas, né? Que é o chamado tempo parcial. E acho que é justo ter essa opção, porque existem algumas, principalmente são docentes, né? Que são de algumas áreas profissionais, que eles dividem o tempo da universidade, também com suas atividades fora da universidade, né? Por exemplo, um médico dificilmente vai optar por ficar 40 horas na universidade, né? Então, ele divide o seu tempo, e acho que é uma contribuição da sua experiência profissional no meio externo, que ele adquire, ele acumula, e que ele traz para a universidade no seu tempo parcial, né? Então, isso é uma questão até de atratividade também, dos vencimentos e como cada carreira vai se enquadrar, né? Então, acho que nós devemos ter condições das mais diversas e variadas para que a gente tenha opção. Mas qual é o ganho que a universidade tem? É a definição do regime de trabalho, né? Essa flutuação de horas é extremamente danosa, principalmente para a questão previdenciária, né? Onde você não tem uma regularidade de tempo de serviço, dada que essa é a base para a contribuição ao seu fundo de previdência. Ele se aposenta numa condição de uma média, né? Então, essa flutuação de uma incerteza das horas e seu regime de trabalho é extremamente prejudicial até para as questões previdenciárias, que só vão ter impacto posteriormente quando ele sair da universidade. Bom, professor, o nosso tempo estourou, a gente ficamos de tratar aqui a questão da dívida da prefeitura com o esblumas. Acho que a gente vai tratar de uma... Vamos fazer um programa só para tratar desse assunto? Sim. E aí a gente vem aqui, discute isso e vamos botar isso em pratos limpos também. Certo. Então, tá. Obrigado, professor, por estar aqui no Cidadania. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do presidente do SINCEPS, Ralf Marcos Hemm, que falou sobre a campanha salarial dos servidores da FURB. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau. Tchau.